A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Comissão Europeia lançou uma consulta pública sobre a modernização dos sistemas judiciais da União Europeia. A União tem por objetivo apoiar os Estados-membros nos seus esforços para adaptar os seus sistemas judiciais à era digital e melhorar a cooperação judiciária transfronteiras na União Europeia. Em dezembro do ano passado, a Comissão adotou uma comunicação que descreve as ações e iniciativas destinadas a promover a digitalização dos sistemas judiciais em toda a União Europeia. A consulta pública visa recolher pontos de vista sobre a digitalização dos processos civis, comerciais e penais transfronteiras na União Europeia. Os resultados da consulta pública, em que pode participar um vasto leque de grupos e indivíduos e que está disponível até 8 de maio, serão tidos em conta numa iniciativa sobre a digitalização da cooperação judiciária transfronteiras prevista para o final deste ano, tal como anunciado no Programa de Trabalho da Comissão para 2021. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.